Alô você, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar participando desta live promovida pela PECOM, com o propósito de promover a unidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está esparramada nesse país continental. E eu tenho a honra e o privilégio de falar sobre a Igreja do Nordeste. Nós temos orgulho de ser nordestino, brasileiro, nordestino. E eu creio que a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando ela se expandiu ao chegar ao Nordeste, promoveu, de fato, grandes transformações. Somos gratos a Deus pelo nosso seminário, Seminário Presbiteriana do Norte, que durante esses anos todos tem formado pastores que tem servido a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tive o privilégio de me formar na turma de 1985, SPN. E há muitos colegas que estão hoje, como eu estou, no Sudeste, outros no Sul, outros servindo no Nordeste, fruto desse trabalho maravilhoso. Não podemos deixar de falar dos colégios 15 de novembro, colégio Agnes Eskne, e de toda a influência que esse trabalho, que essa educação preteriana teve na vida das pessoas aí no Nordeste. Temos também o Instituto Bíblico do Norte, lá em Garanhuns, Garanhuns, que é conhecido historicamente como Antioquia Pernambucana. Foi de lá que os missionários se esparramaram, ou levou a mensagem do Evangelho para toda a região, alcançando até o norte do país. Eu quero compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus, que está aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a Palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O grande desafio que a Igreja Preteriana do Brasil tem, uma igreja histórica, é manter as suas raízes bíblicas, a sua herança reformada, mas ao mesmo tempo, enfrentar os desafios das novas gerações. Eu creio que, assim como o mundo foi preparado para que Jesus Cristo nascesse, com a grande influência romana, do poder político romano, também a influência da cultura grega, e todas as condições, como diz lá em Gálatas, capítulo 4, na plenitude dos tempos, Jesus veio. O mundo foi preparado para o nascimento de Jesus. Anos mais tarde, no século XVI, nós tivemos o grande movimento de retorno às escrituras sagradas, promovido pelos reformadores. E também, naquele período, houve uma preparação na história do mundo, com a Renascença, com os descobrimentos dos novos continentes, as companhias marítimas, com a descoberta da imprensa. Você sabe que, quando Lutero, ele eclodiu o movimento da reforma, através da vida dele, na Alemanha, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia, publicar a Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo. Então, houve um momento especial da história. Eu creio que, hoje, nós estamos vivendo, também, um momento que eu chamaria de último capítulo missionário da Igreja no mundo. Um dos sinais da volta de Cristo, que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15, é que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e, então, verá o fim. Eu creio que nós estamos nesse capítulo da história. E, o texto de Atos 2,42, vai nos ensinar algo precioso, porque esse padrão aqui, que aconteceu lá em Jerusalém, é o padrão bíblico que serve para a história da Igreja em todas as épocas, até a volta de Jesus. Primeiro, nós precisamos ter conteúdo doutrinário, e temos que perseverar, pregando a palavra, ensinando a palavra, de uma certa forma, vivendo a palavra, e nós não podemos abrir mão da sã doutrina, nós temos que perseverar na doutrina. A doutrina é o conteúdo da nossa crença, da nossa fé, e essa doutrina, uma vez por todas, foi entregue aos santos, para que nós possamos pregá-la. A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, é a sã doutrina, é aquilo que a gente poderia chamar de doutrina reformada, é o resumo daquilo que a Escritura nos dá, como parâmetro de fé, de conduta, de comportamento, e de adoração. outro aspecto importante é a questão da comunhão, da comunhão. Quando o Espírito Santo veio, a comunhão foi criada. Todos nós fomos inseridos no corpo de Cristo, batizados pelo Espírito Santo, e, de uma certa forma, nós bebemos todos dessa mesma fonte. É aquilo que Jesus coloca lá em João 15, que nós estamos presos a ele, fomos regenerados, fomos unidos, devemos permanecer nele para que nós possamos frutificar também nele. A comunhão aqui é uma coisa necessária. Nós não podemos criar a comunhão, mas nós podemos preservar a comunhão, como está lá em Efésios, capítulo 4, que nós devemos com toda a humildade, com toda a perseverança, preservarmos a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos vivendo dias, assim, de muitos conflitos, vivemos, assim, uma espécie de babel teológica, de babel ideológica no mundo, então nós não podemos permitir que essas influências de fora da igreja venham prejudicar a nossa comunhão. Mas diz também que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão, no partido pão. E aqui existem alguns que entendem que o partido pão aqui é a Santa Ceia, é a comunhão da Santa Ceia, outros entendem que o partido pão aqui é o que está mais embaixo, que é o compartilhar a necessidade uns dos outros. não permitir que irmãos nossos com quem nós convivemos e amamos passem necessidade quando eu tenho mais do que o suficiente para mim mesmo. Então, o que eu vejo aqui é que essa igreja era uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha comunhão, criada pelo Espírito Santo, unidade, união, que essa igreja também tinha generosidade. Esse partido pão aqui diz lá que vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era um só coração, um só sentimento e não havia necessitados entre eles, como vai dizer Lucas mais adiante no texto de Atos capítulo 5. Mas eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção para esse quarto aspecto aqui do comportamento da igreja, da necessidade da igreja, que é e nas orações, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. A maior prova de que alguém é regenerado, é convertido, é se essa pessoa tem uma vida de oração. A oração, ela é o oxigênio da vida cristã. A oração, ela é uma prática individual que nós devemos fazê-la. entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto e teu pai que está em secreto te recompensará. Mas aqui, diz que eles perseveravam nas orações em pequenos grupos, em conjunto, igreja, congregada, reunida para orar. E, meus amados irmãos, nós vamos descobrir que todas as conquistas que a igreja primitiva teve, realizou no poder do Espírito Santo foi através da sua vida de oração. A oração, ela é o prato que acompanha todos os outros alimentos. Oração com pregação, oração com comunhão, oração com doutrina, oração com louvor. a oração deve estar presente em todas as nossas práticas, em toda a nossa maneira de viver. E, se existe algo que nós precisamos nesses tempos difíceis hoje, e aí vem o grande desafio que nós temos. Você vê que nós estamos fazendo essa live aqui hoje porque Deus está nos possibilitando essa tecnologia que nos ajudou agora durante toda essa pandemia e que nos coloca de forma visível, ligados, online. Eu estou falando aqui e alguém do outro lado do mundo pode estar assistindo neste momento. Então, quando você estudou geografia, nós tínhamos lá os cinco continentes, agora nós temos o sexto continente, que é o continente online, onde bilhões de pessoas podem estar conectadas ao mesmo tempo, ouvindo e vendo a mesma coisa. então, diante dessas tecnologias que nós temos hoje, nós não podemos abrir mão dessa forma de vida, desses princípios que são apresentados aqui em Atos 2.42. Eu quero dizer que, encerrando a minha participação nessa live, que o grande desafio que nós temos hoje é não nos afastarmos da palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo de muita ideologia, um mundo onde há, de fato, uma cristofobia. Nós temos hoje cerca de 350 milhões de cristãos sendo perseguidos mundialmente. Isso, dados estatísticos, deve ter muito mais, mas existe a perseguição aberta, como acontece lá na Coreia do Norte, em outros países. Mas eu queria chamar a sua atenção que nós, como preterianos do Brasil, nós devemos nos unir. E eu digo sempre, disse isso como participante da Junta de Missões Nacionais, que juntos, unidos, nós vamos mais longe e vamos mais rápido. Nós precisamos fazer parcerias, nós precisamos fortalecer os vínculos da nossa igreja. Eu creio que nós estamos também, do ponto de vista histórico denominacional, passando por esse momento onde as igrejas locais, elas estão assumindo o seu papel no processo de evangelização. Nós somos frutos de missões denominacionais. A Igreja Preteriana do Brasil nasceu porque um missionário veio e viado por uma denominação. Mas hoje nós estamos vendo essa mudança de modelo onde muitas igrejas locais estão sendo usadas por Deus para fazer a obra transcultural, para fazer a obra regional. Igrejas estão se unindo, fazendo parcerias entre elas para poder fazer a obra missionária. Então, parabéns a vocês da PECOM, parabéns você que é presbiteriano de qualquer parte do Brasil, mas parabéns aos meus irmãos nordestinos que a gente tem orgulho de ser nordestino. Não temos nenhum complexo de ser nordestino, pelo contrário, nós nos alegramos pelo fato de Deus nos dar o privilégio de nascer nessa região tão abençoada por Deus que é o Nordeste brasileiro. Grande abraço para você, para sua família, para sua igreja. Muito obrigado meus irmãos da PECOM. da PECOM.